Olha... Agora é que é a boa, agora é que é a bomba. Agora é que vem a bomba mesmo. Agora é que é a boa. Ela não tá sabendo de nada, mas o Vanderlei Moreira da Costa, que era o advogado da Ludmilla desde 2016, já há cinco anos, ela foi viajar e ele, em contrapartida, entrou aqui na Justiça, na terceira vara civil aqui do Rio de Janeiro, e tá cobrando uma dívida da Ludmilla de 100 mil reais. Peraí, peraí, peraí. Mil reais. O advogado da pessoa processando a própria cliente, é isso? Aí como é que faz pra se defender? Exatamente, que isso. O cara defendeu causas da Ludmilla e agora tá processando a própria Ludmilla, é isso? Exatamente, Sônia. E olha, a situação é bem complicada, porque o Vanderlei, ele tem 61 anos, ele alega que está fazendo um tratamento de um câncer, que tem altos gastos com medicamentos e despesas médicas, anexou no processo diversos laudos e exames, e ele alega que em 2016 foi contratado pela Ludmilla pra representá-la inicialmente naquele processo, que ela entrou contra o Marcão do Povo, e também naqueles processos contra a Val Marchiori. E a gente sabe que esses dois processos foram a instâncias superiores, demoraram anos aí, e ele alega, olha, no meio disso tudo, fui quatro vezes a delegacia pra ela, participei de todas as audiências de conciliação, audiências de instrução e julgamento, fui assistente de acusação criminal nos processos dela, esses e outros, fiz diligências, desviajei pra São Paulo, paguei do meu bolso custas judiciais pra todas essas demandas, e depois de cinco anos, a Ludmilla ainda não me fez ver um tostão sequer, um único real me foi pago. E ele alega que, olha, Sônia, cumpriu tudo como acordado, nunca trazou um prazo processual pra Ludmilla nesses cinco anos, mas que na hora de cobrar os honorários advocatícios, a Ludmilla teria desaparecido. Ele alega que enviou carta, fez notificação extrajudicial, e que pela tabela aí da Ordem dos Advogados, a Ludmilla deve a ele 98.775 reais, e ele fala pro juiz, ó, de forma voluntária, ela não quer me pagar, então a justiça que cobre e obriga ela a me pagar. E a justiça agora só tá esperando ela chegar de férias pra intimá-la e saber que história é essa, né? E agora, imagina, a gente volta de férias precisando trabalhar pra suprir o que a gente gastou, ela vai ter aí uma enrolação de 100 mil reais pela frente. Meu Deus. Gente, que situação complicada, né? Dependendo das grifes que tiverem na mala, manda ela entregar a mala pra gente. É, 98 mil é... Manda pagar pra mala, né, Lobianco? 98 mil é muito dinheiro, mas nada... É, praticamente 100 mil, né? Sim, mas nada que ela não pudesse ter pago em 5 anos, imagina, né? Pra que deixar chegar, né, nessa situação? Até porque é um show da Ludmilla... 5 anos, né? E a gente descobriu essa confusão, gente, porque eu tava dando uma olhadinha no processo dela com o Marcão, e de repente eu vi uma carta lá do advogado dela falando, olha, comunico que não represento mais ela, e a justiça que comunica isso a ela. Quer dizer, ele largou os casos, nem comunicou, ou seja, já não tinha uma comunicação entre os dois. E quando a gente vai checar isso direitinho, todos os outros processos da Ludmilla tinham uma cartinha dele falando que não representava mais ela, pra ela se virar aí nos próximos 15 dias, que é o prazo pra representar com o novo advogado, e logo depois, agora, no final de julho, ele entra com essa ação aí falando pra justiça, deve, tem que pagar, e é 100 mil reais que eu quero receber. Meu Deus do céu! E esses dois casos principais nos quais ele defendeu a Ludmilla, já tem a sentença, já saiu o resultado deles? Porque eu me lembro que no caso da Val Marquiori, que era a questão do cabelo, ela acabou perdendo, não é? E isso fez com que, ainda era a época do BBB 21, o show que ela fez durante o reality, ela acabou fazendo um pronunciamento lá, em relação às coisas, não deu os nomes, mas ela fez um protesto, porque ela não se conforma até hoje, que não tem um dado ganho de causa pra ela, e sim pra outra parte. Do Marcão do Povo, eu não sei o que foi decidido. Olha, o do Marcão do Povo, ele ainda tá correndo, tá em última instância ainda, pra decidir, dar um veredito final, mas a situação dela ficou complicada, porque em plena terceira instância, né, com a mão dos embargadores, esse advogado largou o processo. Então, a gente não sabe se, talvez, a Ludmilla ficou insatisfeita com os serviços prestados, né, porque tá perdendo essas ações, perdeu contra a Val, e ficou aí indignada, a gente não sabe ao certo o que ela combinou, se ele seria remunerado aí, com base no... se ela fosse... ganhasse essa ação, mas o que ele alega no processo, é que combinou, fez um pacto verbal com ela, firmou a palavra com ela, que cobraria aí os honorários advocatícios, de acordo com a tabela da OAB. Escuta... Agora, se é verdade, né... Escuta, advogado fazendo acordo verbal... É estranho também, essa história tá complicada, viu? É, a questão... É... Obrigado.